A poilas vermelhas, piadas ao vento, são trafos de brilho, deixai-nos por mim. É meu pensamento e também, minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. É sempre lembrada, as casas velhinhas, de branco caiadas. Os vales e montes, os rios e fontes, todos demandam. A poilas vermelhas, os rios e fontes, todos demandam. Apoio Minha joventude, minha lucidade, quando ia aos vinhos roubar passarinho, só resta a saudade. O passeio da estrela, do arco da pica, dos campos da volta que fizeram história. Onde é que isso fica? Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. É sempre lembrada, as casas velhinhas, de branco caiadas. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Minha terra amada, não hoje parece, mas nunca me esquece. Obrigado.